bom dia pessoal vocês olharem onde a gente está agora assim no topo do mundo aqui de el bolson aliás na base do topo do mundo base do topo a gente tem que chegar lá já mostro pra vocês mas como prometi lá no outro vídeo a gente vai subir o caminho para o bosque talhado mas pra vocês terem noção do drama né a subida num grau de 30 a 40 graus média 40 minutos para subir parece que não tem mais os ingressos é isso aí mais ó é alto em rapaz mil metros é nos falaram 800 é amor não sei se adianta muito você fazer agora não é isso aí conta aí o que é o bosque um lugar que pegou fogo aí uns artistas vieram pegaram as árvores que queimaram e fizeram esculturas no com aquelas madeiras no tronco elas estão enraizadas ainda por isso que alguns bosque talhado né as esculturas é nesse nesses troncos mas também tem a gente conhece como bosque queimado nosso compadre vai junto e bora lá que horas agora olha aí deixa eu ver que tentar ver não tô vendo nada 9 53 ok o pessoal tá animado eles já querem ir no no primeiro miradorzinho tem aqui e nós não subimos de motorhome porque lá no nas informações turísticas nos disseram que tá tendo roubo aqui em cima então foi melhor prevenir né táxi não nos cobrou 22 mil que dá um cento e vinte reais a cidade lá embaixo já acabou já já tá na hora de voltar dar uns cento e vinte reais para chegar aqui o que vale a pena porque eu o trajeto de trajeto da estrada é bem bem inclinado primeira segunda bem ruim isso aí tá ótimo ó o caminho é bem bem mostrado caminho sem saída e aqui começa tudo assim até aqui tava tranquilo bora lá vamos comparar com a subida do bateia é bastante espinha e aí o som da natureza que incrível vai encarar mais um aí sim e agora que a visão de lá é muito bonita né Não é nada diferente do que você está vendo aí Será? Ai, ai 250 E falando Olha, bom dia 10 minutos Só uma dessas o vejo já dobra o vejo de cara É Pra descer vai ser Porreta O compadre está lá em cima já Mas e aí, você acha o Bateia Mais inclinado? Muito mais Muito mais, né? Teve nenhuma inclinação igual do Bateia Do Bateia você quase bota a mão Pois é, aqui Talvez seja aquele iniciozinho É o comecinho Aqui eu tiro para subir pro caminhão Nessa inclinação Bateia é aquela inclinação ali, ó Assim ali É É tipo isso aqui o Bateia Nossa subida aí, ó Uai Chegamos Nem deu 10 minutos Vamos ver que horas agora 10h27 É Aqui não deu 40 Mapalto guiado Rapaz, tem bastante coisa, hein? São 60 esculturas Tô tentando mandar a foto lá pro pessoal Inclusive uma com o nome de 100 título Ah, então a gente subiu 230 metros de desnível Deve dar uns 900 mesmo, então, de subida 850 É, até aqui Mil peso por pessoa O sendeiro começa por este lado Roda Tem umas saidinhas Vai e volta E chega por aqui de novo E depois a gente sobe no refúgio Indo por ali Mais altinho É muito legal esse visual de neve, cara A gente aproveita pra balançar, mas... Acorda, fica pra lá Pra cá Bom, a gente não achou um ainda não Mas esse aqui é o 2 Mas essa é a ideia do... São partes das árvores que queimaram E aí vieram e fizeram as esculturas Se inicia aqui E pelo que eu vi ali na entrada São várias datas de... De... Que elas foram feitas, sabe? Não foi tudo de vez Ave Serpiene É É Não, não censura essa aí, vai O nome tá aí Bota um xadrezinho em cima Ele fala de novo Daí você consegue ir entrando N Uns pedacinhos Já vai ali Já vai ali? Ah Guardião do Sol Tá, mas... Você falou que tava com a raiz na terra ainda? Sim, as árvores estão... Algumas, né? Porque até agora as esculturas que eu vi não estão não Não? Foram pedaços Entalhados E colocados aqui Olha, aquela lá, por exemplo Enraizada Ela realmente Algumas, então É Vale a pena a caminhada É Eu só não vou assim esse morro aí Não tem necessidade desse Lá vai e volta? Vai e volta Espírito Vitávulo Espectrum Patronum É, eu acho bem legal essas fincadas ao chão Passar por aqui Agora com a lente mais limpinha Então assim a pessoa fez aqui no lugar, né? Ou... Tenho certeza que isso tá fincado? Um monte de pedra Chegou Mas ficou bem Incorporada ao lugar Se ela não tiver Não, mas é assim Acho que é só pra apoiar ali atrás, né? Fica bem legal Posso querer uma dessa também na próxima casa? Não, vou querer Você pode até onde eu for É verdade Para ter Algo um pouco mais difícil Lenga La diosa dele Não sei Depois eu olho no vídeo No nome Arbol dragon Esse é o mais legal E tá fincado Ah, que legal Dá pra ver o cerro tronador Vamos lá 15 minutinhos Em teoria Mais tranquilo do que subir ali É Não é mais fácil, não Uma serpente Vai lá Pra lá E finalizando aquilo ali Chegamos ao refúgio 1500 metros Com a mosquinha me rodando Mosquinha nada Moscona É um floquinho de neve suja Vem cá Vem Desse espreguiça Aí, vai Vai Ih Ah Saudade De ter um gatinho Eu tenho um ainda Né Vamos Ok Subida para o mirador Depois do refúgio É a parte mais encrenada Bem solto E eu vou desligar Porque senão eu não vou Aqui divide Aqui divide Para o Cume E para o mirador Que a gente está indo Mas é Pauleira essa parte Para cá a mulher Falou que era 15 minutos Para lá 2 horas e meia 5 e 2 horas Talvez aquele cara Que desceu correndo Pode ser Minha expectativa atual Aqui A gente vai gastar mais uma hora Para chegar no mirador Isso porque a gente vai Seguindo metade do caminho E aí a gente chega Para a janta Né Olha 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 o som da natureza E aí E aí E aí E aí E aí Ano passado Eu não fiz O Murphy no CrossFit Porque eu estava grávida Esse ano É porque eu estou fazendo isso A mesma coisa O Murphy é igual Não O Murphy é pior Tá doido No Murphy Eu continuei dançando Depois Tá bom Chegamos numa bandeira Amarrada ali Para ver água Lá no fundo Cidade miudinha Vamos lá Cadê, cadê, cadê Aqui Esse aqui Cerro Tronador A gente foi lá No Ventisqueiro Negro Ah, já desisti De procurar os caminhões Acho que ele está Mais escondido agora E aí tem o morrinho E tem a casa do dono Acho que daqui Você consegue ir lá Começar e ir para o Come Também Não vejo Um traço De caminho até lá Deve ser pela Cristazinha Aqui assim Ah é? Por onde? Lá por cima? Será? Ainda está assim Entendi A gente está aqui Mirador seria Agora eu vou colocar o celular dentro da bolsa Porque se eu cair de bumbum Vai quebrar ele Até agora 4,58 km Velocidade média de 2,6 km por hora Tempo em movimento 1 hora e 44 Tempo de gravação 2 horas e 50 Tempo de gravação 2 horas e 50 Para um pouquinho para descansar Ah, tira a foto Isso porque é 40 para subir 15 mais 15, né? E um desnível positivo de 544 Agora a gente vai descer mais um tanto A gente está aqui na entrada Das esculturas Inclusive a primeira que a gente não tinha visto Fica aqui na entrada É a Pachamama Vamos Não, lá do lado da entrada E a gente vai pedir o táxi aqui em cima Porque ele demora meia hora para descer Para descer e ver Para chegar É o tempo para a gente ir descendo Chegamos Vamos ver minha pique-rússia Tá ajudando a tia Márcia aí? Tá ajudando Tá ajudando? Sim 5 horas longe da mamãe Você só quer saber disso aqui? Claro, mãe Claro Olha que brinquedo legal Vamos diminuir o tamanho Para ficar mais fácil Para você E o tronzinho Beleza aqui? Não vou Meu Deus O detalhe é que o vestido era para o batismo Então ele está um pouquinho pequeno Está tudo certo Mas está tão bonitinha Ao invés de ser longa, Nini Eeeh Eeeh Seu primeiro ano novo solta Que ano passado você passou no colo E é isso aí meu povo Vamos aproveitando a companhia Passando no fim de ano Diferente, né? Agora Esse ano Fora do Brasil Eu nem tomei banho ainda Eu nem vou trocar de roupa Só a bebezinha que fica Tão bonitinha Oh meu Deus Então Feliz ano novo Pra gente Com muita paz Saúde Alegria Obrigada pela sua companhia Sempre conosco Continue aqui Aproveita Veja se Se ainda é inscrito Oi Se não Volte a se inscrever Ativa o sininho Se você não é inscrito Se inscreve E até o próximo vídeo Tchau